Quando a Vivi for te falar que você não sabe lidar com a situação ou algo desse jeito, você responde o seguinte Diz que ela que tem problema, ela tá projetando em você os traumas dela Por que que a Vivi vai vir falar isso pra mim? Ué, porque uma vez, lá na quinta série, quando você tinha 11 anos Mas ela falou pra você, que você tinha que ser diferente Por que que você tá remoendo isso até hoje? Ué, porque eu tô te preparando, caso ela fale de novo Ah, tá, entendi, no caso você tá me trazendo mesmo um pensamento que vai me provocar sentimentos Pra eu ficar com raiva da pessoa, por uma história que foi há décadas Me preparando pra algo que talvez nunca vá acontecer, mas o sentimento ruim tá aqui É isso É, isso mesmo E pra quê? É minha função? Eu sou teu ego? Vivo pra fazer essas coisas E quanto mais você me der atenção, mais situações e sentimentos eu posso trazer pra você E você mandar essa energia para os outros E aí o ego delas também reage E de lá começa a alimentar e colocar um monte de ideias pra essa pessoa E todo mundo vibra na negatividade E é assim que o mal evolui Relações acabam E o amor mesmo diminui E aí Relações acabam